Que beleza amigo, eu vou te ensinar a tocar violão Venha comigo e aprenda a tocar a tua primeira canção Só tem dois acordes, só tem dois acordes O sol maior e o mi menor Só tem dois acordes, só tem dois acordes O mi menor e o sol maior Eu não sei o que vou cantar Mas também ninguém parece se importar Mas o bom é que ela só tem dois acordes Só tem dois acordes O sol maior e o mi menor Só tem dois acordes Só tem dois acordes Só tem dois acordes O mi menor e o sol maior E a levada Também é bem fácil Eu vou tocar um pouco mais lento Pra você entender Só tem dois acordes Só tem dois acordes Só tem dois acordes O sol maior e o mi menor Só tem dois acordes Só tem dois acordes O sol maior e o mi menor Tá bem fácil Tá bem fácil Tá bem fácil Espero que Tu goste De tocar E se gostar E se gostar É só dá like E pode também compartilhar O que? Só tem dois acordes Só tem dois acordes Só tem dois acordes O sol maior e o sol maior Só tem dois acordes Só tem dois acordes Só tem dois acordes O sol maior e o mi menor Só tem dois acordes Esse é o sol E esse é o mi Divirtam-se Isso não vai pro ar, cara, tu tá louco Tá louco Nem pensar Tá louco É muita queimação de filme